Ele não pode ficar fazendo isso, tá? Isso aqui ainda não é o passo, isso aqui é só pra vocês entenderem. Então, ó, levou o susto, libere baixo. Prende aqui? Isso, tá, tá. Não, mas aqui também prende. Não, aqui não, aqui não pode prender. É. Soltando devagar. Vocês têm que conseguir fazer e falar. Venha fazer aula aqui por uma hora. Então, vamos lá. Andrade 517, telefone 3277, vinhas 2070. Eu, tipo, quando eu fiz aula de campo, eu entendi que quando você... Você tem que respirar, você tem que deixar o seu pulmão liberado, né? Respirar, porque você morre o teu. E encher o diafragma. Nesse outro vídeo que eu vi de respiração pra ondulação, que a menina falou que era pra encher o diafragma também. Enquanto você...